Oi gente, meu nome é Samanta, tava aqui conversando com a Mari sobre o sorteio que teve do Camarim do Lossantana. Eu fiquei muito chateada porque eu participei, não ganhei e tem toda uma história por trás aí do Lossantana, né, do artista em si. Eu me tornei por causa da minha mãe e a gente tava sempre junto, ouvindo as músicas e tudo mais, almoço de domingo, churrasco. E aí quando lançou, quando anunciou que o Loi foi pra cá, pra Monte Alto, a gente comprou o ingresso, foi atrás dos ingressos. E aí depois deu tudo errado porque começou a pandemia e a gente não conseguiu ir pro show. No meio da pandemia, infelizmente, ela faleceu, não tá mais aqui. E era um sonho que a gente tinha de ir pro show, de aproveitar o show junto, de conseguir ir lá, conhecer e tudo mais. E não foi possível, porém é um artista que quando eu precisei superar esse momento da morte dela, eram as músicas dele que eu ouvia porque eu tinha lembranças boas, né, dos nossos momentos juntas. E é um sonho poder conhecer, a gente é fã lá desde a época do meteoro, que ele era chamado de gurizinho. Um sonho desde quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade. Então, eu queria muito ter essa oportunidade. Não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu gostaria de pedir, assim, de coração mesmo. Vai ser um momento muito, muito especial pra mim, que com certeza, se eu tiver a oportunidade, eu vou levar pra sempre. E não só por mim, mas por ela, que eu tenho certeza que, mesmo não estando aqui, dividindo isso comigo, de onde ela estiver, ela vai ficar feliz junto com a gente. E é isso, eu queria muito, 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 muito ter a oportunidade e eu vou ser grata pra sempre. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.